Termina amanhã o prazo para enviar à Receita Federal a declaração do imposto de renda. Até agora, mais de 25 milhões de brasileiros já acertaram as contas com o Leão. Quem perder o prazo está sujeito à multa e fica com o CPF suspenso. Todo ano é aquela correria. Lucas costuma deixar para a última hora o acerto de contas com o Leão. Na véspera do fim do prazo, está às voltas com a papelada. A gente depende de mecanismos de informática, de instabilidade de rede. Muitas vezes o sistema sai do ar e eu fico nessa apreensão. Tentando fazer, tentando buscar os recibos, mas com aquela incerteza. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Deixar para a última hora, como o Lucas fez, não é mesmo o mais recomendado. Quem perder o prazo para declarar o imposto de renda está sujeito à multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido. E não é só isso. Quem é obrigado a declarar e perde o prazo também fica com o CPF suspenso. Não pode fazer financiamento, tirar passaporte ou deixar o país. Por isso, a dica é entregar a declaração no prazo e, se preciso, depois fazer os ajustes. A primeira parcela ou cota única para quem tem imposto a pagar vence no dia 30 de abril. O valor pode ser parcelado em até oito vezes. Já quem tem restituição, o pagamento começa em junho e vai até dezembro. Quem entrega primeiro recebe primeiro, exceto os casos das prioridades, os idosos, os portadores de moléstia grave e os professores. Esses têm privilégio no recebimento da declaração. O contribuinte pode acompanhar o processamento da declaração na página da Receita na internet. Se tiver alguma pendência, tem a oportunidade de corrigir antes de cair na malha fina. Ele pode imediatamente já consultar no dia seguinte a entrega, consultar, ver se tem alguma pendência indicada. Se tem alguma pendência, ele já tenta corrigir, entregando uma declaração retificadora. Lucas nunca caiu na malha ou perdeu o prazo para declarar, mas para o ano que vem, promete se organizar melhor. Eu vou tentar me organizar esse ano, já para que no ano que vem eu tenha todos os recibos, toda a documentação já preparada, para que eu não fique nessa correria, porque é uma apreensão que eu não indico a ninguém. Só reforçando, para todas as informações, basta acessar o site da Receita Federal em receita.economia.gov.br.